Salve salve rapaziada, MC Brizola aí ó, certo parceirão, tamo junto galera, começando mais vídeo pesadão no canal hein, tá ligado, tamo junto Salve salve rapaziada, vocês viram aí ontem, já rodou aliás, já rodou a vinheta né, vocês viram que ontem eu tava lá com MC Brizola né, foi num show E acabei gravando com ele aí no começo do vídeo, certo, agora vou gravar um daily vlog pra vocês, não tá aí, agora vou gravar um daily vlog pra vocês, tentando buscar minha moto aí que o parceiro meu pegou a moto pra fazer tipo umas fotos com ela, certo, vamos gravar um daily vlog pra vocês Rapaziada, brinquedão lá ó, ave maria hein, é nó velho Cheguei em casa aqui ó, a moto tá pelo, 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 cara, dá uma lavada né, pra tirar uma sessão, pra sessão de fotos com vários carros, tá ligado A moto ficou chique, ó bagulha, caiu logo um pipa aqui mano, tô vendo a linha enroscada em mim mano, cadê, tá aí por aqui ó Dá pra ver Ela tá grande cara aí É uma linha vermelha, não dá pra vocês ver, se eles conseguem focar a linha, acho meio difícil mas Tá vendo o negócio aqui ó, passando É a linha, logo enroscou no meu pé, eu falei que porra de linha é essa mano É, caiu logo um pipa aqui, pelo, a moto tá com Pelo, tá um peixinho, estouro Aqui ó, a moto tá com já, guardadinha com a tia dela, certo de casa aí ó Porra, isso aí Mais tarde eu volto aí pra vocês, acho que vamos sair pra jantar ainda, entendeu, é nóis Aqui ó, é isso aí Ó, então A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL